e não veio mano como é que pode o que é isso pode que se favore esse banner tá nerfado mano ah não é possível esse banho tá nerfado e aí e fala galerinha do bem aqui quem tá falando mais uma vez é o alan conhecido também como newport noi e meu amigo de jclei dois somos do canal do youtube instalado no bons os nubes que também são bons é isso aí pessoal e games impact volta dar o ar sua graça nessa bagaça desse canal e o objetivo desse vídeo é trazer o primeiro vídeo de react aqui no momento em que eu faço invocações fora aquelas que vocês já tiveram oportunidade de testemunhar ao vivo na última live que eu fiz depois do lançamento da atualização 1.3 quem acompanhou eu já fiz invocação acabei ganhando cinco estrelas que foi o diluque até eu preferi o diluque ao xial mas comentei durante a live que eu ia continuar na minha saga para tentar pegar o xial até o último momento hoje bem chegou o último momento o banner dele acaba no dia 17 de fevereiro 2021 que é quando eu tô gravando e eu vou mostrar para vocês aí a minha saga parte final da minha saga em busca do xial procurei fazer de tudo para obter gemas até mesmo investir dinheiro de verdade no jogo comprando pela segunda vez a benção e além disso eu fiz aquela parte toda ali do corredor do abismo para obter o maior número possível de gemas aqui no jogo antes do fim do banner do xial e o resultado disso vocês vão ver a partir de agora esse vídeo especial que eu gravei aqui para vocês com a saga com momentos finais aí da saga em busca do xial espero que vocês gostem desse formato de vídeo se tiverem gostado do vídeo deixe de dar um like e compartilhe nas redes sociais isso é muito importante para o nosso canal se tiverem gostado do vídeo não estiver inscrito nosso canal não deixe se inscrever no canal no vídeo e até o nosso próximo vídeo ou até nossa próxima live aquele abraço beleza então ó vamos para a árvore deixa eu lembrar onde a árvore né você está assistindo esse vídeo aqui provavelmente deu bom provavelmente deu bom a árvore ai é que assim né é vamos lá novo local de invocação eu vou com dilucão mano eu vou com dilucão já tentei outros bonecos não deu sorte cadê 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 a árvore mano cadê a árvore mano cadê a árvore mano não vou de vento não vamos lá vai ser nessa árvore aqui não sei se na história tem alguma coisa a ver com um um xiaozão essa árvore aqui vai me dar sorte mano a árvore aqui vai me dar sorte ó ó já levei um sopro de vento ali velho vou ficar aqui mano vamos começar a brincadeira vamos começar a brincadeira é f3 é f3 é f3 mano vamos lá em busca do xiao últimas tentativas últimas tentativas vamos lá só para aquecer isso aqui hein vamos lá temos nove tiros começamos mal mano e é de magia oito tamo indo para as últimas mano só azul já entrei aqui nas setenta eu acho mais sete invocações eu tô tenso mano o que é isso mano só bagulho azul velho não é possível mano esse banner tá nerfado esse banner tá nerfado mano só pode tá nerfado esse banner ai quase full constelação dessa boneca é muito sofrimento mano não tá full não não tá não não tá full não cinco invocações mano esse jogo não gosta de mim vamos lá vamos lá mano tá acabando tá acabando mano não é possível agora vai ser invocação de número setenta e cinco eu acho não veio mano como é que pode o que que é isso pode que se favore se banner tá nerfado mano ai não é possível esse banner tá nerfado ganha o tia olha o bicho brabo aí olha o bicho brabo aí no último dia faltando poucas horas para acabar mano Lucas e minha esposa me daram muito sorte Lucas e eu já me daram sorte olha quanto tempo faltava tá o pinguim nossa estimação aqui depois eu mando eu boto foto do pinguim e ficou um tiro aqui ainda velho ele ficou um tiro aqui ainda velho e ficou um tiro ainda aqui velho vai ser aqui ainda posso dar um tiro esse banner vai demorar esse banner vai demorar mano eu tô muito feliz esse banner ainda vai demorar quantos dias? seis dias ainda mano caraca ganhei os bagulhos muito logo aqui acender? nem sei o que que eu tenho eu tenho pouco recurso aqui eu tenho pouco recurso aqui mano olha o bicho brabo aqui olha o bicho brabo ih vamos ver até vamos ver vamos ver não peraí dezoito é vai 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 olha o bicho brabo aí Lucas me deu muita sorte mano foi no último dia é ser notal ser notal ser notal que ideia ser notal a corrama que eu vou dar para ele mano nossa aqui não essa aqui não essa aqui não essa aqui não é mano nem sei cara recarga de energia ataque básico ataque ataque porcentagem sei lá por enquanto vai essa aqui do do zong ele tá aqui mesmo mano artefato e artefato é a hora da brincadeira começou tá mano tá por enquanto vai ser uns a essa a pena eu tenho uma pena boa para ele essa pena aqui é boa para ele dando crítica taxa crítica essa pena aqui tá boa para ele essa aqui tava guardadinha para ele é mesmo mano agora uma coisa que é importante ó os talentos eu vou para isso aqui eu vou calar melhor mano ele é o cara da parada aí e esse super aqui também tem que bufar muito tem que bufar muito esse super dele e mano não me não me deixa upar os talentos mais olha a barbarela ganhou uma segunda constelação mano a barbarela é boa e eu me empolguei tô gravando até agora valeu falou e fui não tô mudando ó ó ó ó ó ó ó cadê o molequinho aqui é uma garotinha na verdade e essa árvore me deu muita sorte mano a árvore deu super sorte aqui vai virar um vídeo depois em algum momento